E já dizia o ditado que o tempo cura muitas coisas, o tempo para a tecnologia às vezes passa rápido, às vezes deixa algumas coisas defasadas, mas às vezes deixa algumas coisas muito interessantes. E aqui está o Galaxy Watch 6, que finalmente o preço dele começou a baixar na casa dos R$ 1.000, e eu trago para vocês a minha análise especial deste danado. Caiu uma caixa aqui, quais as funcionalidades de destaques, bateria, autonomia dele. Será que vale a pena mesmo investir, mesmo após ele baixar? Te conto tudo agora. Você já sabe, né, que você é aqui do canal, chama no like e vem aqui para a bancada para a gente conhecer o danadinho do Galaxy Watch 6, 44mm. Eu estou aqui com a versão LTE. Será que vale a pena investir nessa versão LTE? Eu vou começar logo dizendo que não. Por quê? As operadoras vão cobrar a mais a mensalidade para você ter um S5. Não, Atalho, sou só pré-pago. Aí você vai ter que colocar crédito no chip aqui, no chip virtual, para usar o LTE aqui no seu Galaxy Watch. Então, eu acho que para a maioria das pessoas, não vale a pena investir nessa versão aqui LTE do Galaxy Watch. Esse meu aqui é o pretinho que a Samsung mandou para fazer vídeo. Eu não pagaria o preço de R$ 2.000, R$ 2.000 e pouco, não. Nenhum Galaxy Watch eu pagaria isso. Nenhum modelo mais completo eu pagaria. Inclusive, o meu atual é o Watch 5 Pro. 5 Pro e aqui está o 6, 44mm LTE. Calma, você quer saber qual vale mais a pena. Calma, eu vou chegar lá. Mas antes disso, vamos conhecer esse daqui, né? O 6, 44mm que eu pegaria só versão Wi-Fi e Bluetooth. Não teria versão LTE. Beleza? Talisson, a caixa é bonita. A pulseira é bacana. Eu sou um cara baixinho e não sou gordinho. Estou fortinho, mas não sou gordinho. Então, eu quase precisei ir até o final. Talvez quem tem abraço mais fino já fique um pouco folgado mesmo chegando no final, né? Então, quem for mais magrinho, mais baixinho ainda vai usar o limite do limite. E talvez a mulherada mais magrinha e mais baixa fique até folgado. Então, está aqui. Eu gostei da caixa dele. A tela tem um brilho suficiente. Esse recurso aqui de você deixar ele sempre ativo desta maneira é excepcional. O que eu gostei demais são os novos mostradores. O que vem padrão é feio pra cacete. É esse daqui, ó. Esse caramba. Isso aqui parece mais alguma coisa de fantasma. Não sei o que a Samsung quis quando colocou esse aqui padrão. Eu achei muito feio. Não sei você aí. Comenta. Eu não curti. Agora, tem vários aqui que são bem legais. Então, olha só. Esse daqui é o que vem padrão. Definitivamente, eu jamais usaria dessa maneira. Primeiro, não é nem legível. Olha só como não fica nem legível de você ver a hora. Definitivamente, não curti. Esse daqui é o que eu estou usando atualmente. Tem vários modelos. Então, de cara, galera. Deixa eu abrir agora o Galaxy Z Flip 5. Tem vídeo do Z Flip 5 aqui no canal. Vale a pena conferir. Eu já falei pra vocês se vale a pena comprar ou não esse danado. É provavelmente o dobrável mais indicado pra você iniciar aqui nessa experiência. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui na parte do Galaxy Watch 6 pra gente dar uma conhecida nas interfaces. Várias coisas legais que você pode fazer com o seu dispositivo aqui. Primeiro, nós temos aqui a configuração do relógio, mas voltando os visores do relógio, né? Então, aqui tem vários. Aqui só tem dois que estão instalados. Mas aqui tem vários, galera, que vocês podem instalar, tá vendo? Isso, todos esses gratuitos, fora os pagos, né? Se você ainda quiser comprar, tem mais essas outras opções. Então, a parte de gráfico, a parte informativa, aí tem a parte de saúde, tem os clássicos. Eu uso aqui no meu, no meu Watch 5, esse daqui. Eu acho que fica fantástico. Pelo menos combina demais aqui no Watch 5 do Pro, né? O Watch 5 Pro. Tem os clássicos. Você pode instalar nele também, viu? Nesse daqui. Não é o Pro, é esse mais esportivo. Não é puxando mais pra esse aspecto clássico de relógio, é mais esportivo. Mas você pode instalar qualquer painel aqui desses que estão disponíveis e pode baixar mais, galera. Então, temos aqui, ó, básico, temos aqui os baixados, que eu já baixei na lojinha e eu posso instalar novamente. E aqui mais visores. Então, é muita opção que você pode personalizar o Watch do seu jeito. E, por exemplo, esses que já estão instalados, eu posso personalizar cores. Tá aqui o verde, né? Ah, eu não gostei do verde. Tem essas pré-disposições, esses pré-ajustes já montados aqui em azul, em rosa, branco com rosa, rosa com vermelho. Mas você pode escolher a cor que você quiser. Então, você tem aqui várias combinações pra deixar no seu estilo. O tipo de informação que você quer, ó, batimentos cardíacos, atividades, tudo isso, você pode personalizar as informações aqui do seu Galaxy Watch no aplicativo aqui do smartphone. Então, nesse aspecto, em personalização, possibilidades, estilo, o Galaxy Watch 6 tá muito completo. Então, desde essa versão aqui, 44mm, que é a que casa melhor pro meu pulso, eu acho que o 40mm iria ficar pequeno. Mas tem gente que gosta daqueles relógios menores, né? Tem pessoas que vai preferir os maiores, tem pessoas que vai preferir os menores. Eu gostei, eu só compraria esse 44mm. Eu não compraria o 40mm pra mim. Eu acho que a minha esposa já iria cair melhor o 40mm. Mas, ó, já mandei promoção do Watch Clássico, galera. R$ 1.199, o 5. R$ 1.199, então vale a pena você participar do meu grupo de descontos. Vai estar o convite na descrição. R$ 1.199, e hoje eu mandei promoção do Watch 6, 44, de R$ 1.100. Exatamente esse daqui que eu tenho LTE, que tá aqui, mas o que eu mandei a promoção não era LTE. E aí? Diz pra mim qual dos dois você prefere. Já já eu comento a minha opinião qual dos dois eu compraria. Mas bora lá. Eu comprei esse antes de lançar o 6, tá? Vamos agora entrar na parte de funcionalidades, né? Porque o Watch não é apenas um relógio. O Watch 6, ele tem várias funcionalidades que agregam recursos práticos no dia a dia. Você que pratica esporte, então você tem um monitoramento completo das suas atividades diárias. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu monitoramento da quantidade de passos, das calorias gastas, do meu tempo ativo, ó, 12 minutos atualmente. Aí tá, Alisson, eu vou pra academia todo dia, eu vou malhar, vou correr, faço bike. Você pode fazer esse monitoramento, ele tem GPS, então não precisa estar com o smartphone pra ele dar velocidade média, pra ele dar toda aquela tranqueira de informações aí que a galera aqui pratica mais esporte do que eu sabe. Então você tem aqui todos esses recursos. E inclusive, você tocando em mais, você pode adicionar os exercícios aqui, ó. Já tem pré-definidos esses daqui. E você pode adicionar... Ah, o que eu faço não tá aqui. Clica em adicionar, selecionar novo exercício. Aqui você vai escolher, dentre essas muitas opções que tá aqui. Além, ah, não achei, cria um novo exercício. Então, tem muita coisa pra quem pratica exercício. Então, você tem um Galaxy e você pratica exercício, o Watch é uma parceria indispensável pro seu dia a dia. Mas não apenas isso. O Galaxy Watch era um monitoramento de vários aspectos da saúde, né. Então, quando a gente passa pra cá, a gente vai ver, ó. Tem aqui o resumo geral do dia. Aqui tem a parte do sono. E aqui a parte do estresse. Então, ó. Eu posso medir o meu estresse. Vamos ver se eu tô estressado. Ó, o meu nível de estresse, ó. Tá quase avisando aqui. Precisa de férias. Não falei, ó. Tá o nível de estresse chegando ao ponto alto, né. No verdinho aqui é o melhor possível. No vermelhinho quer dizer que tá estressado. Não tô não ainda chegando lá. Mas tá dizendo que é férias. Tô precisando de férias. Então, você tem aqui o monitoramento do estresse. Voltando. Você tem aqui o monitoramento do sono. Eu não gosto de dormir com relógio. Eu não durmo com relógio. Não faço monitoramento com sono. Mesmo tendo... E ainda pior esse meu aqui. O Pro é ainda pior. Porque a caixa é mais grossa. Pra dormir, não... Pra mim, eu não jamais dormiria com um bicho desse aqui. Eu acho desconfortável dormir com um relógio desse. Mesmo que eu quisesse... A minha esposa disse que não é pra dormir, não. Porque senão pode arranhar ela. Pode machucar. Não machuca não, mas é desconfortável. Talvez as smartbands são mais confortáveis pra você dormir com ela. O watch, eu não gostei. Independente de ser o Apple Watch, o Galaxy Watch. Não gosto de dormir com esses danados. Então, mas ele faz o monitoramento do sono. Então, se você é daqueles que gosta, comenta aí. Se você... Não, Patalho. Se eu gosto de dormir, não me incomoda não. Tem gente que já tá acostumado de dormir com relógio. Eu tinha esse costume quando eu era criança, agora eu não tenho mais. Então, ó... No sono, ele vai monitorar o oxigênio durante o sono. Detecção de ronco. Eu não preciso disso que a minha esposa já detecta automaticamente. Fica me acordando toda hora. E a temperatura da pele durante o sono. Então, você tem essas métricas aqui no watch. Mas não só é isso, não. Quando a gente fala de saúde, a gente entende também pressão arterial. É um mouse silencioso que muita gente tem e não sabe. Mas olha só. Aqui, a gente tem um medidor de pressão arterial no Galaxy Watch 6. Isso já tá presente desde o Watch 4. E aí, o Watch 6 vem trazendo, continuando e aperfeiçoando aqui o medidor de pressão arterial. Eu não configurei neste relógio, mas eu já testei em Galaxy Watch. Mas pra isso, você precisa de um medidor de pressão pra fazer a calibração dele. Você vai precisar usar o medidor de pressão pra calibrar. Ah, Thaleson, não tem em casa? Você pode ir numa farmácia. Você vai numa farmácia, pede lá, vai, mede aí três vezes. E vai apontar o resultado aqui no relógio. O relógio vai fazer a calibração. Aí você passa um mês sem precisar calibrar. Ele vai medir sua pressão aqui arterial. Tem a mesma precisão de um equipamento médico profissional? Muita gente vai perguntar isso. Não tem. Não tem, mas é muito próximo. Eu já medi com o meu medidor de braço. Eu tenho um de braço aqui em casa. E fiz a calibração e medi. E a diferença foi pequena. Acho que foi 0,5 de diferença de um pra outro. Ou seja, dá pra monitorar aí a sua pressão arterial. Tá bom? Então é bem bacana este recurso aqui. Eu curti você ter mais essa funcionalidade. Então não tem a precisão médica, mas... Outro ponto aqui é o ECG. A gente também tem aqui o ECG no Galaxy Watch. Então você pode fazer o ECG com ele. E você tem aqui, ó... Galera, bioimpedância. Você vai fazer a medição do seu corpo. Quantidade da massa muscular, quantidade da massa de gordura. E eu fiz essa medição e eu percebi que eu tô meio fora de forma. Olha isso, um dos meus resultados aqui. A musculatura esquelética, ele deu um pouco abaixo e a gordura um pouco acima. Então veja que eu tô no vermelhinho. O ideal é tá aqui no verde. Então o ideal tá no verde. Eu tô aqui no vermelho, tá bom? Então já não tá tão legal aqui essa parte. Então pra medir é muito simples. Coloca pra medir. Ele vai puxar já os dados. Ó, coloca os dois dedos médios aqui, ó... Sobre as teclas. Então ele vai medir. Eu vou cancelar aqui porque não vai ter precisão que eu tô conversando. Tô me movimentando. Então eu vou cancelar. Beleza? Mas é muito simples você fazer a medição. Agora eu não quero mais. Não quero mais medir. Pronto. Voltei aqui pra tela inicial. Você tem também... Vamos ver aqui mais. Aqui tá sono, né? Como eu falei, monitorar o sono. Eu não uso. Temperatura. E você pode adicionar mais blocos aqui. Deixar da maneira que você curtir o seu relógio. Você pode adicionar mais blocos, mais widgets. Bem bacana. Ah, pensa que acabou? Não. Tem agora as funcionalidades de notificações que eu vou mostrar pra vocês. De atalhos. Você pode usar o seu watch como controlador da câmera do seu Galaxy. E agora eu vou mostrar nessa parte do vídeo. E agora vamos entrar na parte de notificações que é muito bacana, né? Você ter as notificações aqui no seu watch. Não precisando você toda hora pegar o smartphone. Você tem um dobrável. Então não precisa você estar tirando do bolso toda hora. Abrindo, fechando, abre. Embora você pode ver por essa telinha do Flip 5, né? Que é muito útil. Mas você pode usar o seu relógio pra acessar as notificações. Vamos aqui. O watch 6. E o que acontece? Tela de aplicativos. Aqui a gente tem os aplicativos que estão instalados. Eu posso instalar mais aplicativos. E aqui eu posso configurar, né? Eu posso arrastar, tocar, arrastar pra cá. E ele vai sincronizar no relógio esse meu ajuste. Painel rápido, visores do relógio, configurações do relógio, notificações e notificação do aplicativo. Bem, aqui você vai ativar todos os aplicativos que você quer que chegue as notificações do seu relógio. Indispensável o WhatsApp, por exemplo, o Instagram, o YouTube, o Telegram e vários e vários outros aplicativos que você prefere aqui, que você quer ver tudo na tela do seu relógio. Então você pode selecionar, marcou, aí quando chegar a notificação nova, o que é que vai acontecer? Ó, vejam que tá a setinha aqui. A bolinha laranja já indica que tem uma notificação nova. Arrastei pra cá. Ele tá falando que instalou esse aplicativo. Aqui tem as outras notificações. O meu Zap aqui eu tirei do Z Flip. Então tá aqui a notificação do Zap. Então você tem aqui, ó, as notificações, ó, da caixa econômica, dizendo que eu fiz um Pix. E se você quiser limpar tudo, ah, cliquei aqui, vai apagar todas as notificações. Então, um motivo que eu gosto muito de ter o Galaxy Watch. Ah, Thales, eu não vou usar muito pra exercício, não vou, não sou daqueles fitness ainda, preciso como eu preciso, mas ainda não tô chegando lá. Preciso chegar lá, mas ainda não tô, não faço parte dessa galera fitness que tá praticando exercícios diariamente. Mas eu acho muito prático ter um Galaxy Watch 6. Eu acho muito prático ter um Galaxy Watch em geral. Eu que tenho um Galaxy, eu que uso o Galaxy no meu dia a dia como meu smartphone principal. Então eu acho indispensável ter ele pra ver as minhas notificações importantes, chamadas. Às vezes tem chamada aí pra você, olha, é marketing. Aí você nem pega o telefone, deixa tocando lá no bolso, deixa ele vibrando. Então, notificações é um aspecto bem completo no Galaxy Watch 6. Então, bem legal esse ponto. Thales, mas tem mais coisas legais? Tem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos à parte de aplicativos. Nós temos aqui a parte de chamadas, como ele é a versão LTE, por exemplo, se eu tivesse um chip, eu conseguiria fazer ligações diretamente dele. Como eu não tenho, ele só vai mostrar pra mim as ligações aqui do telefone. Então, nós temos várias ligações aqui. Então, nós temos aqui SMS, também eu consigo ver os SMS que eu recebi. E aqui, eu tenho um ponto que eu gosto demais, que é esse daqui. Vamos pra cá, vamos pra cá. Câmera. Então, vamos aqui, ó. Ele aciona a câmera do meu smartphone. Isso é muito bacana. Não só aciona, mas eu tenho praticamente um monitoramento do que tá acontecendo com o meu smartphone. Olha só. Tô mostrando ali a câmera que tá me gravando. E vocês estão vendo no relógio. Eu vou colocar ele aqui pra cima. Vocês estão vendo no relógio. Eu tenho o timer. Não quero o timer. Toquei aqui. Eu faço a foto. Não só faço, mas se eu quiser ver, eu vou ver a foto que eu acabei de capturar. Vídeo também é a mesma coisa. Toquei aqui. Ele muda pra um modo de vídeo, tá bom? Toquei aqui. Ele captura o vídeo. Então, vejam que o vídeo está sendo capturado. Eu estou aqui me gravando. Vocês estão vendo diretamente no Galaxy Watch aí a pré-visualização do vídeo que está sendo gravado. Então, gravando aqui, ó, com o Z Flip 5 e o Watch aqui mostrando tudo que está acontecendo em tempo real, galera. Ó, não vejam não a bagunça, viu? Mas é muito legal. Posso pausar aqui, finalizar a gravação e posso até assistir o vídeo que eu acabei de gravar. Ó, então, acabei de gravar esse vídeo, ele reproduz também direto no relógio. Então, acho muito top essa funcionalidade. Muito top mesmo você ter essa parada aqui de câmera no Galaxy Watch 6 e controlar no seu smartphone. Bem legal. Gostei muito dessa função. E aqui você tem os outros aplicativos. Lembrando que você pode baixar mais aplicativos, tá, galera? Você pode instalar, você pode baixar. Tem o Zap Zap aqui no próprio relógio. Você tem o aplicativo do Buds, né? Você que tem o relógio da Samsung, você pode também fazer essa configuração. Entre outras coisitas a mais. Mas e aí, Thalisson, você disse que ia falar se vale a pena ou não comprar. Bem, se fosse no lançamento, acima de R$2.000, eu não compraria nem o Watch, nem o 6, nem o 5. Realmente, eu não faço, eu acho muito caro para um acessório. Mas vamos lá. Hoje, você já encontra ele na faixa de R$1.100. E o 40mm é bem capaz de você achar até menos. Beirando aí os R$1.000 já, o 6. Aí eu acho que é um casamento muito bacana. Principalmente para você que foca mais em exercícios, mais nessa prática de academia, de bike, etc. Eu acho que o 6 normal casa melhor do que o Classic. Agora, se você é como eu, que está meio desleixado, levando aquele puxão de orelha da esposa que é nutricionista. E levando o puxão de orelha da consciência, porque eu quase fui formado em educação física. Cursei até o sétimo período. Então, se você é como eu, que está desleixado e quer mais um relógio para as notificações, aquela coisa bonita, clássica, bacana. Aí, se você ainda achar estoque, leva o Watch 5 Pro. Porque eu, entre os dois, se você me perguntar, Thales, você compraria qual? Eu fico com o 5 Pro, mas provavelmente o estoque vai acabar. Aí, o 6 é uma baita opção também para você levar, principalmente focar aí no monitoramento da sua saúde, dos exercícios. Mas tem toda aquela parte de notificação. E eu gosto do estilo clássico dos relógios da Samsung. Tanto esse aqui mais esporte, como o próprio Classic. Eu acho muito mais bacana do que o Apple Watch, que é aquele negócio quadrado que desvirtua mais de um relógio que a gente está acostumado. Relógio padrão. Mas aí, gosto é gosto, né? Cada um tem o seu. Comenta aí se você curte mais o estilo do relógio quadradão da Apple Watch. Ou você curte mais esse estilo relógio da Samsung com o Watch Classic. Você tem um deles? Tem o Watch 6? Tem o Watch 5? Qual dos dois você tem? Comenta o que você está achando. E qual? Você concorda comigo? Você ficaria com qual? Você ficaria com o 5 Pro ou com o 6? O que é que você deixa aí o seu comentário? Qual dos dois você levaria para casa? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela audiência. Chama do like. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho